Olá, no Dia do Trabalhador, o Programa Diferente apresenta uma diversidade de ofícios e ocupações, do trabalho artístico de Guto Lacaz ao empreendedorismo de Rodrigo Azevedo, presidente do grupo Comunique-se. Também apresentamos o trabalho inovador da revista Asmina, que luta pelo empoderamento da mulher e contra a desigualdade de gênero. Não é isso? Fala, Carlos Fernandes. Maurício, é interessante abordar as diferentes formas de trabalho nesse Dia do Trabalhador. O mundo está mudado, mas a luta por respeito, por direitos e por dignidade é eterna e segue na pauta do dia. Homens e mulheres, trabalhadores braçais e intelectuais, operários e empreendedores, hoje é o nosso dia. Então, só para não perder o costume, vamos trabalhar? Recebendo hoje o artista plástico Guto Lacaz, que é a referência do que é um artista multimídia. Não é isso, Guto? Eu não sou referência de nada, eu sou referência de mim mesmo. Guto, quem que é o Guto Lacaz? Quem que é? Ah, eu sou paulistano, bem paulistano, urbanoide, e que virei artista tardiamente. Fui me descobrir artista no final da década de 70, que eu escrevi uns trabalhos que eu tinha em casa, acidentais, num concurso, ganhei um prêmio e aí tive uma iluminação, assim, falei, nossa, que legal. Aí teve matéria em revista, teve exposição e tal, e aí eu entrei com tudo, né? Mergulhei de cabeça nesse mundo, né? Que até então, para mim, era desconhecido, né? E também experimentou todos os segmentos da arte, né? Porque eu entrei numa época que já estava uma ebulição muito grande, né? Que era a década, fim da década de 70, a gente estava conversando aqui em off, começo do vídeo, né? A gente fazia filme Super 8 na faculdade, fotografia, eu gostava, sempre gostei de desenhar e construir. Então, todas essas manifestações que apareciam, né? A performance, a instalação, eu fui vendo e fui me encantando e falando, eu também quero fazer. Aí fui me aproximando dos artistas que praticavam, né? Essas modalidades e depois de um ano ou dois eu já estava fazendo as minhas também, né? Você foi parar em Paris meio por acaso, é isso como instalação? Não, não foi por acaso, eu fui convidado. Eu não saberia isso por acaso. Mas você esperava isso ou foi... Não, então, é uma decorrência, né? Foi uma época que a minha vida estava bombando, assim, porque eu fui convidado para a Bienal. Aí no ano seguinte, 86, eu fui convidado para a Trama do Gosto, que é uma exposição que a Bienal fazia entre uma Bienal e outra, quando sobrava dinheiro, eles faziam uma exposição temática. E aí eu fiz o primeiro a instalação, o Carlos Moreno que me convidou, e eu usei 26 aspiradores de pó. Então as pessoas entravam numa sala, assim, que tinha 13 aspiradores de cada lado, cada um com uma esfera de isopor flutuando, assim. Era um trabalho bem... Foi a minha primeira instalação, a ocupação de um espaço, assim. Foi isso que foi para Paris. É, aí a Aracia Amaral gostou muito desse trabalho e ela estava organizando a Modernidade, que era uma mega show, contava desde dos índios até os contemporâneos, assim, né? Então ela falou, quero levar para Paris. Eu falei, vamos lá. Em 2016, você teve uma instalação tua que foi muito falada, muito comentada, que é dos remos, né? Ah, Daniel, é o 18, é um barco a remo com 18 remos, que é uma beleza de projeto. É um projeto de seis anos, seis não, três, que eu construí em casa e lancei no Parque do Ibirapuera no dia 25 de janeiro, né? Que é a terceira intervenção urbana que eu faço no parque, no lago, né? Que é um lugar, assim, que eu acho bem especial, assim, né? A primeira foi das cadeiras, é isso? A primeira foi o auditório, que foi um convite da Luísa Erundina, na época, né? Que era prefeita. A Marilena Schaui era a secretária da Cultura e convidou vários artistas para fazerem intervenção urbana. E aí eu falei, ah, eu quero fazer no lago, porque é na água, né? Que eu acho muito bonito o fenômeno da flutuação. E aí eu pensei em vários objetos e apareceu a cadeira. Falei, ah, vou colocar a cadeira, assim, apoiada na... Que era um auditório para questões delicadas. É, ficou com esse título, assim, e foi um perrengue, assim, porque no dia seguinte afundou tudo. Meu pai mostrou, saiu na folha, caldeiras do Guto, lá, casa, naufrague. Eu morri de vergonha, que era um trabalho enorme, eu não tinha competência para fazer aquilo sozinho, né? E eu estava fazendo tudo sozinho. E chamava muita atenção, né? Não, aí foi, eu passei vergonha há dois meses, assim, porque eu tinha que ir todo dia no lago e cada dia pensar numa solução melhor. Desafogar a cadeira, né? É, e tirar tudo. Ficou um nojo, tudo com lama, né? Mas aí com o tempo, a minha mãe, na época muito sábia, falou, ó, chama o Lucas, que era um primo meu que estava se iniciando em artes. E o Lucas foi providencial, assim, porque ele era magrinho, ele subia numa pranchinha, assim, a gente conseguiu uma roupa de mergulho, né? Para ele, para a água não atingir. E aí com o tempo a gente foi resolvendo, e com a ajuda de muitos amigos, assim, fomos chegando na solução ideal e ficou um brinco, assim. Depois de dois meses de tentativa e erro, a gente resolveu, assim. Hoje ele é um trabalho que eu falo, como que a gente conseguiu uma imagem tão bonita, assim, ficou muito legal. A terceira instalação do Ibirapuera foi dos ófines. Os ófines, é. Os objetos flutuantes não identificados. Os objetos flutuantes não identificados. Uma recente tua também, de 2015, é da bicicleta. Ah, a bicicleta foi um sucesso, foi um sucesso, assim, acidental. Eu estava com esse projeto há uns, sei lá quantos, uns 10 anos guardado, era uma anotaçãozinha, assim, que me convidaram para uma performance no Largo da Batata. E eu falei, deixa eu ver o que eu tenho, assim, para uma intervenção urbana fácil, né, de fazer. E aí olhei as anotações e falei, ah, é a bicicleta, vou pedir para fazer. Aí em 15 dias nós fizemos e ela está linda, assim. Com apelo visual. Não, ela ficou muito legal. Ficou com o nome de biciclóptica, a bicicleta ótica. Outra intervenção tua é de áreas verdes, né, chamada? Ah, essa sim, essa é uma que eu estou tentando propagar, né. Essa foi uma questão que eu tomei, assim, a sério, né. Eu, há uns 4 anos atrás, eu tinha a telê na Pamplona e eu subia e descia a Pamplona. Quase todas as árvores da Pamplona estão estranguladas, né. As pessoas acimentam a árvore, assim, até o tronco, assim, né. Uma insensibilidade cruel, assim. Aí eu falei com o Leão Serva, que é um jornalista muito voltado para a cidade, e o Leão fez uma matéria, ele trabalhava no diário, alguma coisa, fez uma matéria. Aí eu consegui da prefeitura, naquele parque Manequinho Lopes, parece, que funciona dentro do Ibirapuera, conseguir uma audiência com uma agrônoma. Falei, poxa, vocês não podem abrir esses canteiros, né. Aí ela me mostrou, assim, que era muito difícil abrir um canteiro. Porque para abrir um canteiro, numa árvore de calçada, tem que parar um caminhão. Se o caminhão para durante o dia, atrapalha o trânsito. De noite tem a lei do psiu, que não deixa quebrar. Fazer o barulho. Então eu cheguei à conclusão, e aí ela mostrou que, ah, a gente está fazendo isso, mas é na Lapa, é não sei aonde, não sei aonde. E a gente não abre só o canteiro, a gente tira o cupim da árvore, a gente faz a poda. É um trabalho mais complexo, né. Mas eu vi isso, que para abrir um canteiro é mais fácil construir um viaduto do que abrir um canteiro. Fazer um quadradinho de terra no chão. Aí eu saí de lá, assim, com a cabeça baixa, né. Falei, puta, não adiantou nada a minha tentativa de dessufocar as árvores. Aí um dia me deu esse insight, assim, de falar, então eu vou fazer uma intervenção urbana, que é pintar, né. Comprei uma tinta verde boa para pintar piso, assim, e fui com o Edson Kumazaka, que é o meu fotógrafo, e nós pintamos duas árvores numa mesma calçada, numa mesma residência, tinham duas árvores estranguladas, assim, né. E aí eu ponho no Facebook, ponho no meu site... Parece brincadeira que você... Acaba sendo uma intervenção artística, de fato, porque é um quadrado verde em volta de uma árvore plantada no concreto. É um... É absurdo, né. Para chamar a atenção, falar, olha... Mas, claro, não acontece nada, né, as pessoas, às vezes, também não têm leitura e passou batido. Acho que você foi o que mais... o artista que mais popularizou a arte e mais... Você criou um personagem, o Guto Lacazzo virou um personagem. É, aquilo foi incrível mesmo. Foi nessa época... Começou quando? Anos 80? Então, foi na época da Bienal, porque quando eu era... a Bienal foi em 85. O Sérgio Groisman tinha um programa na TV, na Rádio Cultura, que eu assistia diariamente, que era uma matéria-prima. Aham. E ele me convidou, me lembro que fui eu e a Leda Catunda, nós fomos falar sobre o nosso trabalho na Bienal. E eu me dei muito bem com o Sérgio Groisman e vi que o Sérgio Groisman era um agitador cultural da época do equipe. Que, embora eu estivesse em São José dos Campos, a gente ia muito na equipe... É, eu vi o Gilberto Gil, assim, frente a frente, Clementina de Jesus, né? Era um reduto, uma resistência cultural que tinha em São Paulo. E eu falei, pô, Sérgio, você que é aquele cara lá, que legal, eu sempre admirei. E aí o Sérgio Groisman, alguns anos depois, foi convidado para apresentar um programa na TV Gazeta, que estava repaginando a programação, né? Era a série dos TV Mix, né? Que é desde manhã até de noite, direto numa redação, assim, não tinha estúdio, não tinha nada. Era uma coisa super precária, mas muito energética, né? E muita gente começando lá, junto. Foi, foi uma geração, né? A Astrid, Fontenelle, o Tadeu Django, a Mônica Montoro... Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, né? A Grace Janoukas, o Marcelo Menso. Era uma... Cada dia tinha uma barbaridade, né? E aí o Sérgio... Os abelhas, né? Os abelhas, né? Que eram os caras com a câmera... Aquela câmera de vida pesadona no ombro, que era a coisa mais moderna que tinha. Mais ágil, né? E aí o Sérgio Groisman me convidou, falou, olha, cada dia da semana vai uma pessoa falar de um assunto. O Bob Wolfson vai falar de fotografia, o Paulo Lima de esportes, o Leon Kacoff de cinema, e você vai falar de artes plásticas. Aí eu falei, ah, legal, né? Legal. Mas aí eu comecei a fazer uma coisa meio a Maury Junior, assim, que deu tudo errado, né? Que era entrevistar artista, assim, né? E não deu nada certo. Falei, isso aí vai ficar ridículo, né? Aí eu falei, não, vamos começar a mostrar meu trabalho. Aí eu levava trabalhos, e aí eu tinha que entreter, né, os telespectadores. Então, era meio professor pardal, é isso? É, eles falam isso, assim, mas eu acho que era além, né? Era um personagem... Na verdade, era eu mesmo, mas como eu ia de terno e gravata, assim, tinha uma formalidade, né? E eu falava sério, eu falava sério, falava absurdos, seriamente, né? E não tinha plateia. Aquilo ficou uma coisa enigmática, assim, tinha gente que não sabia se era sério ou sério. Eu tenho um pai de um amigo meu, que ele falava assim, aquele seu amigo é imbecil, né? Porque o cara falava, não é possível que esse cara está falando sério isso, né? E eu estava sério, mas o que eu estava dizendo era uma imbecilidade, né? E nós vamos, então, pedir a ele a gentileza de auxiliar-nos nesta missão de mostrar, com o seu homizeta, o uso da banana como solução combustível para os veículos automotores. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de comer a banana. Está muito gostosa. Agora, eu já estou devidamente energizado para iniciarmos, então, este experimento que irá chocar o planalto, creio eu. E aí, no meio acadêmico, não, Sérgio? Não polui, inclusive. Não polui, inclusive. Não polui. E nós podemos usar a casca? Aqueles caras que é boy, tem caras que é boy, não é verdade? Sim. Podem colocar a casca da banana na roda aqui, embaixo do pneu, para cantar o pneu na saída. Então, vamos lá, Sérgio, nós vamos lá, vamos lá, atenção. Iniciarmos. Isso. Nada como o nosso experimento em altíssima velocidade. Isso. Isso substitui o metanol, substitui a gasolina, substitui o álcool. Banana engorda e também faz crescer. Então, criou um jogo muito legal, assim, que só foi devassado quando nós fomos para a TV Cultura, que aí tinha a plateia, e a plateia adolescente não perdoa, né? Aí ria, sacanagosação direita. Mas, mesmo assim, eu mantinha a seriedade, assim, né? Só desejo sucesso, que você continue alegrando as pessoas e fazendo o seu trabalho, que eu acho que engrandece o Brasil aí. Ó, muito obrigado, agradeço o uísque, o balanço. Tchim, tchim, obrigado. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Obrigado, Maurício.